Essa história começa eu tinha 16 anos de idade, o meu padrasto sempre foi professor de capoeira e um dia eu acabei conhecendo um rapaz lá nas aulas de capoeira, ele 23 anos de idade. Nós começamos a conversar, a ser amigos, a nos aproximar, só que com o tempo eu percebi que ele estava tendo sentimentos por mim, ele estava começando a gostar de mim e eu decidi me afastar até porque naquela época eu estava dentro de um relacionamento, um relacionamento difícil, conturbado. Com o tempo acabei terminando essa relação e meses depois a gente se aproximou e começamos a ficar. Até que um dia a gente decidiu viajar juntos e ele me pediu em namoro e é claro, eu aceitei. Ele é pai de duas meninas, lindas por sinal, e aí começou a nossa relação. Só que nosso relacionamento, dois meses depois, começou a virar a maior briga, pega-vaca-pá e eu não queria aquilo pra minha vida. Entende que eu fiquei um ano num relacionamento passado onde eu era maltratada, humilhada. Eu não queria aquilo pra minha vida, eu queria paz. E a gente separou. Ficamos bastante tempo separado. Meses depois, se não me engano em dezembro, ele me manda mensagem e nós voltamos a conversar. Papo vai, papo vem, e uma declaração aqui e a outra ali, porque sim, eu gostava bastante dele. Ele dá a ideia de nós irmos morar juntos. E aí foi. Passei a morar junto com ele. A nossa casa, o nosso cantinho, a nossa vida. Semanas depois que nós estávamos morando juntos, ele dormiu fora de casa. Vocês já imaginaram o meu desespero? O tanto que eu chorei, que eu sofri por não vê-lo chegar em casa? Nesse dia, eu decidi que ia terminar tudo e que eu ia sair de casa. Quando ele chegou, eu fiquei muda. Eu não consegui falar nada. Nada. Nesse mesmo dia pela tarde, ele foi tomar um lanche na casa da avó. E a avó dele me detestava, igual as filhas dele. As filhas dele também não gostavam de mim. Enfim, quando chegou mais para o final da noite, ele me mandou uma mensagem. Me falando que estava tudo terminado entre nós dois. Assim. Sem me explicar, sem me dar um porquê, sem nada. Me deixou chorando, desesperada, sem saber o que de fato aconteceu. Fui muito sofrida, saí da casa que nós estávamos. Três dias depois. Gente, vocês têm noção? Três dias depois, ele coloca casado no Facebook com a mãe das meninas. Ele tinha voltado com a mãe delas. Assim, comigo lá dentro da casa dele. Eu fiquei desesperada, fiquei triste. Na verdade, eu fico triste até hoje, quando eu lembro disso. Por isso ter acontecido. Eu me senti muito, muito mal mesmo. E é o que eu digo para vocês, né? Muitas das vezes, isso veio para me fazer aprender. Ele foi um homem que foi casado a vida inteira com essa mulher. Teve dois filhos com ele, com ela. E quando eles terminaram, foi difícil a relação deles. Estava recente ainda. Aí eu fui lá me envolver com ele, acreditando que a gente ia ter um relacionamento feliz. Um relacionamento baseado em flores. Não! Não é assim que funciona. Isso me fez entender que eu deveria me amar em primeiro lugar. Em vez de amar outra pessoa mais do que a mim mesma. É. Esse pensamento durou só três meses. Porque três meses depois, ele veio atrás de mim. E a gente voltou novamente. Mas foi assim, a gente voltou, decidiu que dessa vez ia fazer diferente. Mais uma vez, ele alugou uma casa. A gente foi morar dentro da casa. Quando nós começamos a ter a nossa vida, dessa vez a gente ia fazer tudo certinho. Foram três semanas depois que a gente estava morando juntos. Ele foi levar o meu avô no médico, junto com os parentes dele, numa cidade vizinha da nossa. E quando ele estava voltando, o carro dele bateu num caminhão. E ele veio a óbito, imediatamente. Enfim, eu fico muito triste. Fico tentando encontrar os erros e os acertos dessa história. O que eu aprendo e o que eu devo deixar pra trás. O que eu devo levar pra frente. E a única coisa que eu tenho é que ame hoje, perdoe hoje. Porque o futuro só pertence a Deus. Oi, My Cat. Tudo bem com vocês? Hoje a gente vai trazer essa análise muito legal dessa história. Olha só. Ela é uma menina de 16 anos de idade. Gente, com 16 anos de idade, você está vivendo ali uma descoberta pra uma vida adulta. Você vai começar a ser introduzida numa vida adulta. Gente, 16 anos de idade. Ah, mas a minha mente evolui. Sim, você pode ser evoluída. Você pode ser próspero. Você pode ser inteligente. Você pode ter muita maturidade. Então, se você realmente tem muita cabeça, muita maturidade, então saiba fazer a escolha certa. 16 anos de idade, você entra dentro de um relacionamento, vai morar com alguém, vai amigar com alguém. Sem você ter certeza do que você quer, do seu futuro, das suas escolhas, do que vai ser você sozinha. Em primeiro lugar, antes de você entrar numa relação, quem é você? Como que você age quando você está com alguém? Você é uma pessoa boa? Você é uma pessoa legal? Você é uma boa companhia? Você tem maturidade pra lidar com o cara que tem filho? Você tem maturidade pra lidar com a mãe dessa criança? Então, tudo isso tem que ser colocado em pauta, né? Você tem que se sentir segura consigo mesma, pra você ter alguém que te traga essa segurança também. Porque quando você tem segurança consigo mesma e se envolve com alguém que não é seguro, você é tão seguro de si, que você sabe que se envolver com a pessoa segura vai te trazer insegurança. Então, daí você nem se relaciona mais com essa pessoa. Pra você ver a importância que tem você agir de forma sábia. E com certeza, você saiu de dentro de um relacionamento que namorou durante um ano, com 16 anos de idade, onde você alega que era maltratada, humilhada, desrespeitada. E você engata num outro relacionamento, a carga que você traz do seu passado para o seu presente é de briga, de atrito, de guerra. A gente tem que aprender a encerrar um ciclo passado pra começar um ciclo de paz. Tem muitas pessoas que saem de relacionamento frustrantes e elas não conseguem ser felizes no amor, acreditando que o problema tá no outro, quando na verdade o problema tá na gente. Nós temos que evoluir, nós temos que saber nos amar, nós temos que saber o que a gente gosta de comer quando eu tô sozinha. O que eu sei cozinhar? Como que eu lavo uma roupa? Como que eu varro uma casa? Como que eu durmo numa cama sozinho, numa casa sozinha? Que tipo de filme eu gosto de assistir quando eu estou na minha própria companhia? 16 anos de idade, gente, é muito novo. É uma idade de descobertas. É uma idade próspera de você querer saber o que de fato você quer exercer no seu futuro. Pensar em si, na sua estabilidade emocional, pessoal, espiritual e financeira. Porque 16 anos de idade, gente, é vítima ainda. É vítima totalmente, entendeu? É vítima de pessoas mais velhas, é vítima de uma dependência emocional, é vítima de um sentimento, de uma emoção que fala mais do que a razão. Por isso que é tão importante você usar a sua maturidade pra você se colocar numa posição segura. E não deixar que a sua idade fale que você é madura o suficiente pra tomar uma decisão movida pela emoção, movida pela uma coisa momentânea. É sobre pensar ao longo prazo. É sobre pensar... Não quero pensar em amanhã, em semana que vem, em daqui um ano. Eu quero saber daqui cinco anos, daqui dez anos. Tem pessoas que não fazem essa análise de si. E é muito importante, principalmente se você é jovem. Então, toma muito cuidado com as decisões que você toma. Toma muito cuidado por você não repetir padrão de relacionamento passado. E aí você muda de relacionamento, mas continua no mesmo padrão. Você muda de pessoa, mas continua no mesmo comportamento. Isso aí vai te desgastar até você despertar. Tá bom? Então, essa é a lição, digamos, do vídeo de hoje. Se você também já passou por um relacionamento assim, se você perdeu alguém, se você não soube lidar com alguma situação, me mande sua história, curta, comenta, compartilha, se inscreva. Um beijo e até o próximo vídeo.